A brasileira está em alerta após a confirmação de mais de 10 casos de gripe aviária. Por isso, o bate-papo de hoje do Portal AgroLink é com a presença do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Bem-vindo! Vamos lá! Qual é o risco que estes casos representam para o Brasil, Ricardo? É um prazer estar com vocês. E esse risco é um risco, naturalmente, que ele existe, porque chegou no território brasileiro. Mas ele está fora, essa doença está longe da produção comercial. Que aconteceram no litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E agora, um caso na divisa do Rio Grande do Sul, na reserva ecológica do Taim. São todas aves silvestres, longe da produção comercial. E o Brasil continua sendo livre de influência aviária e alta patogenicidade no seu plantel comercial, segundo as regras da Organização Mundial de Saúde. A chegada da gripe aviária já era esperada por aqui. E quais são as providências que o Estado vai tomar em relação a isso? Bem, nós estamos preparados, junto com a Organização Avícola do Rio Grande do Sul, a nossa Asgave, o presidente Eduardo, junto com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura de sua superintendência, tem um trabalho conjunto excelente, tanto que conseguimos monitorar esse caso de cisnes do pescoço negro. Então, lá no Taim, estão sendo feitas as monitorias, foi feito o recolhimento dessas aves doentes. Não tem novos casos, existem outras suspeitas, mas são em aves silvestres. Nós estamos, inclusive, a mais de 300 quilômetros da produção industrial do nosso Rio Grande do Sul. Então, junto com o Eduardo, nós estamos trabalhando muito na capacitação. Essa semana mesmo eles vão ter uma reunião que a Secretaria de Agricultura está promovendo com todos os prefeitos da região. Isso já havia sido feito, inclusive, anteriormente à chegada, quando esse vírus estava somente no Uruguai e na Argentina, porque tem divisas com o nosso estado. Então, a gente, cuidando, fala com o nosso estado, porque eu sou gaúcho e moro em Porto Alegre. Mas o trabalho do nosso estado está sendo muito bom e exemplar. A superintendência da Agricultura, através do superintendente da Thais, que é responsável pelo programa, a doutora Rosane Colares na Secretaria da Agricultura, junto com o secretário, estão fazendo um excelente... A doutora Ananda ontem relatou para nós todos os trabalhos que estão sendo feitos, inclusive com fotografias, com dedicação, uma equipe do ICMEBio, da Patran, ajudando juntos a prevenir. O que a gente está fazendo é exatamente demonstrar para as pessoas que é possível, como o mundo já faz, Aline, conviver com essa doença. Infelizmente, ela é uma doença das aves, não afeta os humanos, são raros os casos de humanos, porque tem contato muito próximo das aves, e isso aconteceu já muito na Ásia, mas não aqui, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Mas a gente precisa, então, lembrando, sendo uma doença das aves, nós precisamos proteger as nossas aves, proteger o plantel industrial que nós temos, para que não falte comida e nem oferta de produtos de carne, de frango e de ovos para a nossa população. E você comentou que isso não altera o status sanitário de livre de influenza viária. Então, a população segue com dúvidas, tem muitas pessoas que estão pensando, inclusive, em parar de comer de carne, de frango e também consumo de ovos. A BPA vem fazendo um trabalho para esclarecer que realmente o consumo é seguro. Como deixar um pouco mais tranquilos em relação ao consumo, Ricardo? Bem, o status sanitário não muda por conta do artigo 10.4.1 do Código de Animais Terrestres e Aquáticos da Organização Mundial de Saúde Animal. Agora, além disso, o mundo inteiro atesta que não se transmite pelo consumo da carne e pelo consumo dos ovos. Vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender de uma maneira bem clara. Os Estados Unidos, que há mais de dois anos, estão convivendo com essa doença na sua produção, em produção industrial e produção silvestre. Nos Estados Unidos, eles produziram mais de 20 milhões de toneladas. O Brasil produziu 14,8 esse ano, 14,5 esse ano, e vai produzir mais de 15 milhões agora em 2023. Esse ano é 2022. Veja bem, os Estados Unidos produziu 20, o Brasil vai produzir 15 esse ano. Ele exportou 3 milhões de toneladas e consumiram 17 milhões, mais do que tudo que a gente produz. Ou seja, e ninguém ficou doente. O mesmo aconteceu na Europa, que também produz 12 milhões de toneladas, exporta 1,5 milhão e consumiu lá 10 milhões e meio de tonelada, tendo, no caso dos Estados Unidos, influência viária ativa em 47 dos seus 50 estados. Não é diferente no Japão, que teve que abater 15 milhões de aves do seu plantel industrial e que continua a comer e comprando só do Brasil mais de 400 mil toneladas. Infelizmente, essa doença, ela está se transformando. Ela já é endêmica na Ásia, ela está quase endêmica na Europa e nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil. Mas volto a repetir, uma doença das aves. Eu, nesse fim de semana passado, fiz um churrasco que a minha esposa fez massa e eu assei sobrecoxa no espeto, no nosso churrasco, para as minhas filhas que têm 10, 8 e 7 anos de idade. Ou seja, não há nenhum risco de comer. Essa doença não se transmite, é atestado isso pela Organização Mundial de Saúde Animal e também pela Organização Mundial de Saúde. Ela não é algo que se transmite. E tampouco se uma pessoa, porventura, já que é muito raro que pegue, encostando nas aves, nas suas secreções, nas suas fezes e botando na sua boca e aí estando com a imunidade baixa, pode vir a ter isso, ela não passa de pessoa para pessoa. Então, essa doença não se transmite pela comida. Nosso consumidor pode ficar absolutamente tranquilo, porque o mundo convive com ela. Convive há mais de 40 anos. Esse grande surto que estamos agora vivenciando pela primeira vez no nosso território em aves silvestres, ele já está há mais de dois anos no mundo e o mundo já convive. Inclusive, os países importadores continuam a importar dos Estados Unidos e da Europa, que tem influência viária ativa nos seus territórios, inclusive em aves comerciais, que não é o caso do Brasil, e continuam a consumir normalmente. Então, esse alerta que você me possibilita lá, eu te agradeço muito, Aline, porque é importante dizer para as pessoas, não há risco de transmissão pelo consumo da carne e dos ovos. Eu, como ovo todo dia, como frango todo dia, e eu acho que isso a gente tem que continuar a fazer, porque não pode tirar das pessoas a possibilidade de acesso a uma proteína muito acessível, que é, inclusive, muito necessária para manter a saúde e imunidade das pessoas. Com certeza. Muito obrigada pelo teu alerta e esclarecimento, Ricardo. E, por fim, tu acredita que essa situação pode vir a afetar o mercado, Santinho, por favor? Bem, nós estamos trabalhando muito para que ela afete da menor maneira possível. O Brasil vende para 154 mercados no mundo. Nós somos o maior exportador mundial já há mais de 10 anos, na frente dos Estados Unidos, que é o segundo colocado, e da Europa, que é o terceiro. E a soma dos Estados Unidos e da Europa não faz o total que nós exportamos. Veja a posição do Brasil. Temos 35% do market share global. E nesses 150 mercados que a gente vende, mais de 130 já concordaram na mudança do Certificado Sanitário Internacional, que é o documento que acompanha as vendas que vão para o país. Por que digo isso? Para explicar. O certificado, antigamente, falava que o Brasil é um país livre. Hoje o Brasil continua um país livre de influência viária no seu plantel comercial, conforme as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Mas, se chegasse a entrar, se ele é um país livre, ele não pode atestar que é país livre mais. Aí a gente mudou esses certificados para ser o governo brasileiro, a gente não, porque nós, eu falo a gente como o Brasil. O governo conversou com os países importadores e mudou o Certificado Sanitário para ser país livre, zona livre, região livre ou compartimento livre. Isso possibilita que, quando um dia você chegar, e eu bato na madeira para que não chegue, mas se chegar em produção comercial, o país possa continuar a comprar. Por exemplo, vamos usar o que a gente tem hoje lá no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Digamos, chegou no litoral do Rio de Janeiro, entrou numa produção comercial do Rio de Janeiro. O Brasil pode dizer, o estado do Rio de Janeiro tem influência viária, mas o Rio Grande do Sul, que está a mais de 2 mil quilômetros, não tem, vai continuar a exportar, porque eu atesto que o Rio Grande do Sul continua livre, que é uma zona livre ou uma região livre. Então, esse é o ponto. A gente já fez isso em mais de 130 mercados e está trabalhando, o governo, desde 2021, está buscando para que isso seja o menor impacto possível. Certo. Eu conversei com o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ricardo, muito obrigada pela sua presença e você que nos acompanhou até aqui, ative as notificações do nosso canal e acompanhe a nossa cobertura especial da gripe aviária no Brasil. Muito obrigado, Aline. A avicultura...